Chegou a hora da decisão final. É, se a gente perder, mereceu mesmo. Silvinha Bravanel, Mari Godoy. Qual a profissão que vocês acham definitiva da lista de vocês? Em nome do grupo aqui, vai falar. Porque a opção dela também é boa e eles não roubaram da gente. Qual é, Silvinha? Engenheira ambiental. Engenheira ambiental é a escolha de Silvinha Bravanel e Mari Godoy. Biel e Jesse, agora é com vocês. Na opinião de vocês, qual a profissão da Letícia hoje? Vocês acham que é delegada mesmo? Gente, eu acho que a voz do povo é a voz de Deus, né? Se a gente perder, a gente perde junto. É isso, vambora. Delegada. Delegada? A gente vai de delegada. Vambora. Coloca a delegada, então, para o Biel e Jesse. Pronto. Delegada ou engenheira ambiental? Todo mundo ansioso para saber? Sim! Então a hora é agora! Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das histórias mais impressionantes que a gente já contou nesse programa. A Letícia nasceu numa zona rural, no interior do Pará. Morava com a mãe solo, a avó e mais 14 tios. Ainda criança, ela se mudou para a cidade e passou por situações absolutamente inimagináveis. Uma enchente obrigou a família a morar num abrigo do exército. Quando saíram, construíram um barraco para viver. Para atenuar a fome, as crianças pegavam vísceras e ossos num matadouro. Ou garantiam uma refeição com a merenda da escola. A Letícia também começou a trabalhar pesado muito cedo. Ajudou a mãe na cozinha de um garimpo. Ajudou na lavoura. Vendeu comida nas ruas. Foi babá. Ao longo de anos, ela passou por todo tipo de adversidade. Sofreu preconceito, abandono, traição, depressão e o mais grave, foi abusada dentro da própria casa. Mas nada disso foi capaz de matar os sonhos dessa mulher. Muito pelo contrário. Essas situações deram propriedade e um propósito de vida para ela. Com garra, com persistência, com muito estudo, ela girou a sua roda da vida e se tornou... Pode abrir o nosso telão. Doutora Letícia! Doutora Letícia! Delegada de Defesa da Mulher. Hoje... Hoje a Letícia luta por mulheres vítimas de todos os tipos de violência. Ela que sofreu na pele. Hoje... Ela cuida das mulheres. Ela defende as mulheres para que as mulheres nunca mais tenham que passar pelo que ela passou. Parabéns, doutora, delegada Letícia. Obrigada, Rodrigo. Que história maravilhosa! Queria que você deixasse uma mensagem para quem está te vendo. Eu quero dizer para aquelas pessoas que hoje estão desacreditadas, que foram abandonadas pelo pai, pela mãe, pessoas que trabalham duro por um prato de comida, por uma roupa para vestir, que acreditem nos seus sonhos, assim como eu acreditei, como eu sonhei e corri atrás. Parabéns, 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 só posso te falar, parabéns. Orgulho de você, orgulho da sua história e orgulho de você permitir que o nosso programa leve a sua história para o Brasil e para o mundo inteiro. Quero pedir para os meus convidados, vem cá, Mária. A Mária quer dar um beijo em você. Vem cá, Silvinha. Vem cá. Vem cá, Biel, vem cá, Jesse, todo mundo, porque Biel e Jesse levam o nosso programa, o nosso Roda da Vida. Olha aí, ó, dá, peguem os troféus. Quero agradecer aos meus convidados maravilhosos e especialmente a essa mulher incrível. A nossa plateia está de pé, olha que lindo, ó. Era assim que você sonhou? Era? Era assim? Sim, Rodrigo, eu sonhei com isso aqui um dia. Obrigado.